É inevitável pensar na floresta amazônica como uma gigantesca mata virgem, praticamente intocada. Todos sabemos que a região é habitada por dezenas de povos indígenas. Mas a ideia predominante no imaginário das pessoas é de que elas sempre viveram em perfeita harmonia com o ambiente, interferindo o menos possível na natureza e tirando dela apenas o essencial para sua sobrevivência. Mas, ao que tudo indica, essa visão romântica está completamente errada. Não que tenham sido erguidas na Amazônia pirâmides ao estilo das construídas por maias e aztecas na América Central. Isso continua sendo pura ficção. Mas descobertas arqueológicas feitas nas últimas três décadas indicam que antes de o Brasil ser descoberto, a população nativa da floresta amazônica era muito mais numerosa e sofisticada do que se costuma imaginar. Entre os anos de 1000 e 1400, verdadeiras super aldeias interligadas por boas estradas dominavam certas regiões. Em outras, grupos de até 15 mil erguiam aterros com até 10 metros de altura para construir suas casas sobre eles e dar um chapéu nas inundações. Em 1500, a Amazônia provavelmente era uma área de enorme variabilidade cultural com grupos regionalmente interligados. Enfim, a floresta tropical amazônica não é tão selvagem quanto parece. As várias cidades perdidas da Amazônia fazem parte de um conjunto de lendas, misturadas a alguns dados científicos e históricos, cujas histórias podem ou não ser verdadeiras, uma vez que não são comprovadas. Vamos conhecer agora cinco das supostas cidades perdidas da Amazônia. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Antes de falar sobre Akakor em si, é necessário saber quem é Tatum Kanara. Alemão, que no caminho eu te explico. Antes de falar sobre Akakor em si, é necessário saber quem é Tatum Kanara. Alemão, que no caminho eu te explico. Alemão por nascença, Hans Richard Ginterhoek fugiu para o Brasil em meados de 1968, deixando mulher e filhos para trás. Ele passou a contar histórias sobre uma cidade perdida no subterrâneo da floresta, protegido por um sistema complexo de túneis. Ele acreditava, dentre outras coisas, que seu povo foi escolhido pelos deuses para guardar segredos e informações sobre eventos espaciais que acontecem no planeta Terra. Além disso, a cidade guarda segredos que podem desvendar o mistério de Eldorado, um lugar que abrigava uma grande quantidade de ouro. Segundo Tatum Kanara, sua civilização teria sido fundada em 13 mil antes de Cristo por brancos de cabelo e barba negra azulada, que seriam extraterrestres, que vieram de um sistema solar chamado Schwerter e eram semelhantes a humanos, exceto por terem seis dedos. Em paralelo a isso, havia um jornalista alemão chamado Karl Brugger, que queria ser correspondente na América do Sul, o que demandava matérias especiais com imagens. Ao chegar em Manaus, conheceu Tatum Kanara, que o conquistou com suas histórias sobre a Cácula. Com vários detalhes e coincidindo com acontecimentos históricos, o relato encantou o jornalista até o fim da vida, que depois de algum tempo passou a ter como objetivo maior, encontrar a cidade perdida. Em 1976, publicou A Crônica de Akakor, com prefácio especial de Erich Voldanik, autor do livro Eram os Deuses Astronautas? Na época, histórias de extraterrestres estavam em evidência. Nara partiu junto com Brugger em busca da cidade e de seus habitantes, os Uga Mogulala. Brugger e outro repórter levavam um aparelho chamado Nagra, que funcionava como um grafator. Logo no início da expedição, o aparelho sumiu e Tatunka acreditava que tinha sido roubado. A câmera de vídeo acompanhou os viajantes e quem ficou responsável por guardá-la foi Tatunka. Coincidência ou não, meses depois, o mesmo devolveu a câmera ao jornalista sem nenhum filme e nisso muitas filmagens foram perdidas. Porém, Karl Brugger também fez registros com uma câmera Super 8, que utilizou para enviar o material para a Alemanha. O jornalista narrou relatos da história com um tom ficcional e exagerado. Nela havia tempestades, barcos virando e vários avos heróicos. Em outras viagens, ocorreram brigas, desaparecimentos e chegou a ser registrada a morte de três pessoas que iniciaram a expedição em busca de Akakor junto de Tatunka nada. Ele chegou a ser suspeito das mortes, porém, sempre negou que tivesse cometido qualquer crime. Obcecado e determinado a encontrar Akakor, em 1984, o jornalista pediu a aposentadoria precoce do veículo alemão em que trabalhava e pouco tempo depois, no Rio de Janeiro, foi assassinado a tiros e o culpado nunca foi encontrado. Sua morte representou várias reviravoltas e várias teorias da conspiração surgiram. Será que Brugger sabia coisas demais? Alguns acreditavam que ele havia morrido devido à tatuagem de tartaruga que ele fez igual à Tatunka, um símbolo dos escolhidos. De vários questionamentos e dúvidas acerca da cidade perdida, o que se sabe de fato é que nunca houveram registros que comprovem a existência da cidade. Tatunka ainda é vivo e, vivendo uma vida simples e humilde, continua persuadindo pessoas sobre Akakor. A cidade de Akakor aparece no filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, onde é mostrada uma pirâmide na cidade, além de ruínas que nunca chegaram de fato a serem encontradas. Em 1912, um famoso explorador britânico criou uma espécie de teoria que apontava uma cidade perdida chamada de Zê. O coronel Percy Harrison Fawcett alimentou a sua teoria após as descobertas na região de Machu Picchu. A teoria de Fawcett aponta uma cidade pré-colombiana na região do Mato Grosso, no Brasil. Rapidamente, ele a batizou como a Cidade Perdida de Zê, que para Fawcett significava o berço de toda a civilização e até mesmo a origem da famosa civilização perdida de Atlântida, o supra-sumo dos exploradores. O povo de Zê seria formado talvez por cartagineses, fenícios ou povos gregos, que teriam navegado até a América do Sul e se infiltrado pelo interior do continente. fundando a cidade em alguma parte perdida da Amazônia. Desde o surgimento dessa possível história, o naturalista Manuel Ferreira Lagos encontrou em um canto da livraria pública da corte o manuscrito datado com aproximadamente 100 anos, conhecido como o Manuscrito 512. Era uma carta de um bandeirante que estava há anos em busca das minas de Munibeca. Ninguém descobriu até então quem foi o autor desse manuscrito e o que aconteceu com ele posteriormente. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro publicou o manuscrito em sua revista atraindo caçadores de tesouros. Uma dessas pessoas era Percy Harrison Fawcett. O britânico era um aventureiro já conhecido que realizava várias incursões nas selvas brasileiras. Uma dessas incursões chamou a atenção de todos. Ele foi o primeiro a fazer o mapeamento da fronteira entre o Brasil e a Bolívia em uma expedição de 18 meses pela até então inóspita selva tropical, mais conhecida entre os aventureiros por Inferno Verde. Quando o manuscrito chegou até Fawcett, ele sabia que deveria ir atrás daquela cidade, a qual chegou até a imaginar se não seria a Atlântida ou uma nova criação dos sobreviventes da mítica e avançada cidade. Mas tudo isso foi visto com muito ceticismo pela Real Sociedade Geográfica Britânica, o que dificultou muito para que o coronel conseguisse o financiamento para a expedição. Após algumas tentativas, anos depois, Fawcett conseguiu algum dinheiro e foi atrás da chamada cidade perdida. Em 1920 e 1925, ele fez duas curtas expedições em companhia de um norte-americano na tentativa de encontrar a misteriosa cidade. Porém, ela não estava onde ele achou que estava e então percebeu que teria que investir mais tempo na tarefa. Em maio, chega a um local que Fawcett chama de Acampamento do Cavalo Morto, onde demite os guias, pois ele pensava que a partir dali o caminho para a cidade perdida deveria se manter em segredo. Antes dos guias partirem, o trio encaminhou mais correspondências. O coronel mandou notícias para os jornais que estavam financiando e para sua esposa dizendo Vou me encontrar com os índios selvagens em breve, mas você não deve temer nenhum tipo de fracasso. Então, eles entraram na mata em direção às terras dos índios Cuicuros e Calápalos. E desde lá, desapareceram. Mas o trio só foi considerado como desaparecido dois anos após esse episódio, porque antes de viajar, o coronel Fawcett informou que depois que entrassem na mata selvagem poderia ficar meses incomunicáveis. Uma das ordens do coronel Fawcett era de que se ele não retornasse não deviam fazer nenhuma tentativa de resgate. Pois se ele, com toda a experiência e conhecimento que tinha da selva sul-americana, fosse vencido pelo Inferno Verde, era pouco provável que os outros sobrevivessem. Com medo de roubarem a descoberta dele, a rota que planejava seguir foi mantida no mais absoluto segredo, podendo ter seguido para qualquer lugar da gigantesca selva, o que dificultou mais ainda a tentativa de resgate. Mesmo assim, várias expedições de resgate foram realizadas para tentar encontrá-la. Todas sem sucesso, resultando em mais desaparecimentos. Estima-se que mais de 100 pessoas morreram ou desapareceram nesse processo. A história do mistério da cidade perdida de Zê e o desaparecimento de Percy Fawcett virou referência para o surgimento dos famosos filmes dos personagens de Indiana Jones, criado por George Lucas e Steve Spielberg e interpretado pelos atores Harrison Ford e Hyver Frenix. Em uma região remota no norte do país, um fato misterioso intriga os pilotos de aeronaves que circulam na área. Alguns relatos dos profissionais trazem à tona a história do chamado Triângulo do Amazônia. A região é formada pelas cidades de Santarém, no Pará, Manaus, no Amazônia e Porto Verde, em Rondônia, que juntas formam o Triângulo. Os pilotos, ao passarem por essa região, avistam uma cidade gigantesca e futurista, apelidada pelos pilotos como a cidade de Buck Rogers ou a cidade do ano 3000. A cidade, segundo relatos, possui edificações cilíndricas brilhantes e outras em forma de cúpula, com estradas e vias de acesso em espiral. Segundo testemunhas, o aspecto da cidade está muito além da imaginação, superando as expectativas de qualquer ficção científica. Repleto de torres de vidro, pirâmides reluzentes e edificações em forma de domos translúcidos, ou seja, quem visualizou a cidade como uma verdadeira cidade futurística e com uma tecnologia superior à que temos hoje em dia. Um dos pilotos, que visualizou a cidade, aceitou o desafio de aterrissar na misteriosa cidade. Ao avistar uma pista longitudinal, iniciou o procedimento de pouso para aterrissar. Entretanto, por pouco, o avião quase vai ao chão, quase colidindo com a copa das árvores. De acordo com o piloto, a pista de aterrissagem sumiu repentinamente da visão e, usando o poço do avião que estava pilotando, começou a bater no topo de diversas árvores, forçando o piloto a subir o avião. Outros fatos intrigantes que também ocorrem na mesma região é que diversas vezes já foram observados objetos voadores não identificados acompanhando voos, sendo alguns desses casos fotografados pelos pilotos dos aviões envolvidos. A região do Triângulo Amazônico é conhecida no meio dos aviadores como um local de frequente observação de OVNIs. Um avião da empresa Varig registrou em uma foto a presença de um dos objetos acompanhando a aeronave que fazia o trajeto Belém-Manaus em 1976. Toda a tripulação, assim como todos os passageiros, testemunharam as evoluções dos objetos acompanhando por algum tempo a trajetória da aeronave. Os órgãos de inteligência e informações dos Estados Unidos sabem e possivelmente monitoram essas atividades no local e que inclusive usam o codinome Fadas para classificar os supostos alienígenas que os tripulam na região amazônica. Baseado nessas histórias, muitos questionamentos surgem ao longo do tempo. O que seria, afinal, essa misteriosa cidade-espectro que surge e desaparece sem deixar rastros? Seria uma estranha miragem? Mas esse caso, refletido a partir de onde? Seria uma distorção de tempo e espaço mostrando cenas do passado ou talvez do futuro? Ou seria uma engenhosa armadilha dimensional destinada a capturar nossos aviões? Pai Titi está localizada no leste do Andes, escondida em algum lugar da Amazônia, entre o sudoeste do Peru, norte da Bolívia e sudoeste do Brasil. Por isso, outras variantes da lenda dizem que Pai Titi era um refúgio do Inca na zona fronteiriça entre a Bolívia e o Brasil. E entre elas, Pai Titi teria como a capital uma cidade chamada Manoa, também conhecida como a Cidade dos Telhados Replandescentes. Uma história passada pelos nativos aos conquistadores espanhóis dizia que Pai Titi seria um reino encantado, perdido em meias selvas, habitado por uma estranha raça de seres adoradores do sol conhecido como Evai Panomas. Os seres não possuíam pescoço e seus rostos eram encontrados na altura dos seus peitos. Os seus templos e palácios seriam construídos com os mais puro ouro. Segundo as lendas, o chefe supremo dessa civilização seria um homem conhecido como Príncipe Dourado. Com uma aparência brilhante, suas vestes e até mesmo o próprio corpo seriam recobertos de ouro, envolvidos pelas mais belas e valiosas joias. A descrição é feita pelo historiador Fernando de Oviedo em 1535. A história acabou atraindo inúmeros exploradores e caçadores de tesouros. Desde 1925, cerca de 30 explorações foram realizadas ao longo do tempo em busca da fabulosa cidade. Até mesmo o fotógrafo de Adolf Hitler, Hans Etter, teve atrás dessa cidade e chegou a filmar um documentário de expedição chamado Paititi, em 1971. A expedição franco-americana nas montanhas peruanas, entretanto, teve um final trágico com os três exploradores mortos pelos índios machinguengas que viviam na área. A partir de 2001, uma equipe finlandesa, boliviana, investigou a área da floresta por cerca de dois anos. Eles encontraram algumas ruínas perto de Ribeiralta, na Bolívia, que continham fragmentos de cerâmica inca, mas nenhum ouro, prata ou pedras preciosas. Em 2002, uma equipe internacional com 30 pesquisadores, liderados por Jack Polkeviskis, após dois anos de expedição, anunciou a descoberta da cidade inca de Paititi. De acordo com a lenda, a cidade está sob um lago, em um planalto coberto completamente por 4 km², com uma lagoa e uma espécie de rede de cavernas e túneis onde elas poderiam supostamente ser tesouros e vestígios de pré-construções incas. Isso indicaria que o lugar estava começando a ser ocupado pelos incas, mas foram incapazes de completar a sua tarefa de conquista na Amazônia por conta da chegada dos conquistadores espanhóis. Em 2008, uma agência de notícia estatal do Peru informou que uma fortaleza arqueológica havia sido descoberta no distrito de Quimbire e que o prefeito do distrito estava sugerindo que a tal fortaleza era a cidade perdida. Um explorador chamado O Maior, Guilhermo Torres, descreveu as ruínas de uma fortificação de aproximadamente 40 mil metros quadrados, perto de uma área conhecida como Lobo Tahuatissuyu. A descoberta era um tanto curiosa, sem dúvida, mas especialistas não confirmaram e nem acreditaram que o lugar era de fato lendária à cidade. No ano de 2017, outro grupo de quatro expedicionários independentes encontrou, perdida na selva, próxima da província de Calca, no Peru, uma antiga cidade inca. O local está quatro dias a pé da cidade de Sacramento, passando por uma complexa região montanhosa de vegetação exuberante. Eles batizaram o local de Posto Avançado de Paititi. Eles encontraram terraços, muros e até mesmo casas que teriam pertencido à era pré-colombiana. Algumas autoridades locais mencionaram que as ruínas podem ser provas da cidade perdida de Paititi. Os exploradores que fizeram descoberta contaram à imprensa peruana que a existência do local era conhecida pelos anciões da região, que costumava se referir apenas a uma cidade perdida na selva. A história de Ratanabá na Amazônia Brasileira é sobre a existência de uma cidade futurista escondida que guarda a suposta capital do mundo relacionada às origens da humanidade. De acordo com a teoria, existe uma rota de túneis subterrâneos que se estenderam por toda a América do Sul e se ligaram à cidade futurista, supostamente a mais desenvolvida e rica como jamais visto. Essa capital do mundo teria existido há 450 milhões de anos e hoje estaria enterrada no estado do Mato Grosso, na Amazônia Brasileira. A teoria especifica que uma das estradas desses túneis estaria escondida dentro do Forte Príncipe da Beira, localizado no município da Costa Marques, em Rondônia. A cidade de Ratanabá seria um império, fundado pela civilização Muril, supostamente a primeira civilização da Terra que habitou cerca de 600 milhões de anos atrás. Esses povos seriam responsáveis por construírem o caminho de Piabiru que ligava a cidade perdida. Ela estaria escondida atualmente entre três pirâmides da região, entre o Amazonas, Pará e o Mato Grosso. Os túneis que interligam pontos da América do Sul, supostamente não estariam apenas ligando parte da região, mas sim do mundo inteiro, onde grandes líderes realizam encontros para discutir sobre o destino da riqueza que a Amazônia estaria também supostamente escondendo. Não é de hoje que as histórias de supostas cidades perdidas da Amazônia se espalham. Localizado próximo ao Real Forte Príncipe da Beira, no município de Costa Marques, em Rondônia, estão muros arqueológicos construídos em pedras que se misturam com a vegetação e possuem um portal de 1,20m de altura. Muitas pessoas afirmam serem parte de uma civilização que existiu há muitos anos naquela região. Curiosamente, imagem do labirinto e do possível túnel do interior do forte aparece entre os registros feitos por pesquisadores que mais uma vez supostamente descobriram a cidade perdida de Ratanabá, a civilização pré-hispânica encontrada na Amazônia. Um estudo, publicado pela revista científica Netery, no dia 25 de maio de 2022, descreve mapas na região de Lanos de Morros, na Bolívia, que revelam complexas estruturas tridimensionais como pirâmides e outros monumentos construídos sem uso de pedras. O estudo também identificou construções feitas pelo povo Casarabe, que habitou a Bolívia entre os anos 500 d.C. e 1400 d.C. na região de Lanos de Morros, no sudoeste amazônico. O denso sistema de assentamento de quatro camadas se concentrava dentro de 4.500 km² da área de cultura Casarabe. Foram documentadas em detalhes dois grandes locais de assentamentos e 24 locais menores. A região foi detectada através do sistema LIDAR, uma tecnologia de laser capaz de mapear o relevo da região mesmo em áreas cobertas por florestas. Luísa Alerak 紫